É um dia maravilhoso! Nós podemos sentir a esprecha! A copa do chão está limpa! Diga oi ao Victor! Diga oi ao Victor! Vem aqui! Diga oi ao Victor! Diga oi! Tudo está pronto para o verão! Eles estão tendo um bom tempo! Beleza! Vamos ver a luz em caso se fica frio durante a noite! Parece muito bom que você possa cober! Now just wait for more eggs Because my altar is getting bigger and bigger every week